Fala galerinha do YouTube estamos aqui hoje novamente para trazer para vocês um vídeo tutorial de como jogar esse jogo aqui que é o The Cycle que é um jogo da desenvolvedora Jäger está sendo distribuído pela Epic Games como acesso antecipado gratuitamente então vá lá baixa o jogo faça seu cadastro e jogue esse excelente jogo eu vou tá dando as dicas aqui iniciais de como se dá bem no jogo e o que que você pode fazer aí para poder subir de nível rapidinho eu vi alguns jogos aí alguns gameplays aí uns vídeos no YouTube de alguns youtubers famosos aí que foram vídeos patrocinados pela Jäger e que os caras foram muito superficiais em falar do jogo eles falaram simplesmente mostrar uma gameplay mas não mostrou-se exatamente o que que o jogo pode oferecer esse jogo aqui é um jogo que não é somente um PVP um Battle Royale igual a gente está acostumado com os jogos que tem por aí esse jogo aqui é um jogo que você tem que fazer contratos no mapa e fazer missões para poder subir de nível e ser o primeiro lá do ranking durante a partida você pode jogar no modo solo igual aqui se eu clicar aqui no jogar temos aqui o modo solo o modo dupla e o modo esquadrão no modo solo você joga sozinho com outros 19 players no mapa nesse modo que você pode fazer pacto com mais um jogador você se você achar um prospector que é um player na sua frente você apertando a letra T você envia uma mensagem para ele informando que você quer fazer pacto se o cara for de boa e quiser fazer o pacto ele aceita e vocês fazem fazer uma dupla durante o jogo contra os outros players os outros players possivelmente também vão fazer pactos outros gostam de jogar sozinhos e fica mais fácil de fazer o pacto eu particularmente eu gosto de jogar sozinho não gosto de ficar fazendo pacto quando eu tô jogando no modo solo porque porque no modo solo você pode fazer missões e as missões elas não não são de divididas com os outros players se você jogar no modo dupla ou esquadrão ou fizer pacto você não consegue fazer as missões junto com esses outros players que missões são essas aqui em cima aqui ó nós temos aqui ó registro de missão se você clicar aqui hoje nós estamos na terceira temporada do de cycle a primeira temporada aqui tinha várias missões a se fazer tem que a missão natureza exagero rastramento de modo são missões que você tem que achar itens é somente encontrar itens outras missões você tem que achar um item levar até um determinado local outras missões você tem que minerar um minério que de dificuldade muito difícil ou acima você tem que achar vários itens pelo mapa tem o que que causa caça um tesouro você tem que achar vários símbolos desse aqui só ao todo são sete símbolos distribuído ao redor do mapa você tem que achar esses sim durante a partida que você joga no modo solo então quando você quer fazer qualquer missão dessa aqui você clica na missão clica aqui iniciar missão eu já fiz aqui até a oitava missão a nona eu não consegui fazer ainda que é muito difícil então sempre são várias missões cada missão aqui por exemplo eu quero fazer a segunda primeiro tem que fazer a primeira depois eu faço a segunda terceira e assim por diante se você quiser fazer já da temporada 2 não tem problema você não precisa fazer da temporada 1 vem para a temporada 2 começa a fazer então aqui tem aqui a missão de fuga que tem são sete missões tem as missões da ica que são três e tem essa última aqui que é o prospector de resgate eu posso fazer essa aqui caça de troféus e achar de perdido que também é de dificuldade extrema já tentei várias vezes de várias estratégias diferentes não consegui fazer então vou mostrar aqui mais ou menos como que você pode ocupar durante o jogo é aqui dentro do desse inventário você aperta a letra que tem que jogar passe de fortuna loja que você pode comprar skins comprar pacotes lá para você ter várias habilidades diferentes dos outros play que não compra que só tem um passo de fortuna eu tô no nível 93 já do passo de fortuna aqui temos o arsenal que é onde você vai colocar as armas que você vai jogar durante o jogo essas armas que você coloca aqui você não começa com elas tá vendo aqui em cima que tem que eu tô jogando aqui com essa f4 detonador aqui que custa que é 800 isso aqui é o preço que ela custa durante a partida que você tem que vai ter que juntar dinheiro fazendo o contrato lá e com esse dinheiro você vem compra essas armas eu tenho que arma de 800 de 200 500 e 500 a primeira hora que quase todo mundo compre a de 200 e aí você pode comigo depois juntando mais dinheiro e comprar as outras é todas essas armas que quando você clica em trocar aqui ó eu posso selecionar qualquer arma todas as armas que eu já comprei aqui no meu 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 usuário tentam sigam disponíveis aqui eu tenho submetralhadora tem rifle de longa distância tem armas de raio laser tem armas que lança foguetes arma que lança granadas 12 automática então tem vários tipos de arma essas eu vim aqui você ganha essa arma aqui galera não você tem que comprar ela ela custa 12 mil que esse dinheiro aqui em cima quem se chama pontos cripto esses pontos aqui você ganha durante as partidas você vai jogando partidas o primeiro lugar ganha 1.200 pontos o segundo ganha 1.000 terceiro ganha 850 o quarto 750 e o quinto 600 se você jogar no modo esquadrão no modo dupla o modo solo aí vai dependendo da classificação você vai ganhar uma quantidade lá se você conseguir ficar pelo menos até entre os oito você ganha uns 600 criptomoedas já garantido e aí as primeiras colocações você vai juntando então cada partida você ganha 1.200 com o primeiro ganha 1.200 vai juntando igual que tem 3.800 se eu quiser comprar alguma arma e vem aqui ó aqui embaixo tem as facções aqui temos a facção do ícã facções do corolé facções 12 eu quando eu comecei a jogar eu fiz a primeira 12 então quando eu fiz aqui 12 você já começa a com uma arma principal sua que é a carro 29 que essa aqui ó deixa eu voltar aqui essa arma aqui inicial tá 28 as caras todo mundo começa com ela depois você vai comprando novas pistolas no caso aqui da do ícã temos aqui a bulldog se eu voltar aqui na coro leve nós temos aqui a uma hammer que essa aqui e se eu for não os ídios eu tenho esse caralho essa aqui ó caralho então essas são as pistolas que você pode contar das facções depois disso tem outras armas essas pistolas aqui se você comprar elas aqui você já começa com elas durante a partida você não precisa comprar ela na partida agora as outras armas que é de 200 aqui para cima 200 500 800 você tem que juntar dinheiro para comprar durante a partida fora isso você tem também as habilidades que são habilidades são itens que você conta para te ajudar durante a partida por exemplo aqui temos dobra direcional isso aqui você tendo ela você joga ela e você teletransporta por um curto espaço no período ali e você sai no outro ponto isso que é bom para você é poder fugir de uma situação tensa que você esteja aí tem vários tipos de habilidade tem que aqui ó sério de triagem que fornece regeneração do HP por um curto período de tempo radar de vigilância ele informa quais contratos que tem próximo vocês se tem algum play se aproximando temos aqui habilidades de ataque que é o ataque de precisão temos aqui a injeção de adrenalina que dá mais velocidade mais resistência tem um manto de ocultação que te deixa invisível por um período se eu não me engano acho que é um 12 segundos mais ou menos você fica invisível tem dois tipos de manto de ocultação tem esse aqui que é uma disputação tem um outro que te deixa totalmente invisível se você ficar parado porque ele é um traje que te deixa assim translúcido mas não se o player veio você correndo ele vai ver ele é um tran translúcido como se fosse aquele do filme predador então dá para mais ou menos ver um player mas se você ficar parado e tiver um outro traje que é o mais completo você ficar parado ninguém te inferirão o cara pode passar por você e não vai te enxergar então são várias habilidades que você pode estar comprando tem que acessórios também esse revitalizador que é porque é tipo uma pistola que você compra ela custa 100 durante a partida você pode regenerar a vida dos seus companheiros ou a sua mesmo apertando o f aqui em cima aqui em aparência aqui tem você pode mudar a aparência do seu personagem você pode jogar com moda subplavador a campeã rastreadora encarregado apostador exibiólogo e aí esses itens aqui você vai ganhando durante o passo da fortuna ou você pode comprar através das da moeda algo que você compra lá pagando em dinheiro e você ganha esses todos os alunos e você pode comprar novos skin novos itens para você ver aqui tem o placar dos ranqueados de vez em quando aqui eles lança as partidas ranqueados que você pode jogar e conseguir pontuação para ficar melhor no ranking e automaticamente ganhar mais itens e mais XP quando você tá fazendo as missões lá que eu esqueci de falar que toda vez que você faz a missão você ganha o índio a primeira missão que eu ganhei aqui ó experiência então quando você ganha você tem que voltar aqui para estação porque quando você começa o jogo você fica aqui na estação no final de cada partida você pode voltar para cá só que você pode comprar novas armas e mexer no arsenal na aparência outras coisas mais se você juntar dinheiro lá e fazer uma missão e ganhar alguma coisa você vem aqui nessa central de mensagem daqui onde você resgata os itens que você ganhou você vem então final aqui ó por exemplo já resgatei tudo aqui ó torreta de energia Carla 400 experiência e tal esses itens que você ganha nas missões se você for por exemplo focar no índice se você chegar no nível 10 você chegou no nível máximo então você já desbloqueia automaticamente todas as armas dessa facção assim acontece com coro leve com os esses itens também por exemplo na coro leve aqui deixa eu marcar aqui a arma que de 12 mil que ele tem aqui essa aqui ó aqui ó essa aqui a arma nome dela é a carma 1 ela custa 12 mil criptomoedas para você comprar ela só que por exemplo se você fizer missões e lá na missão falar que tem essa arma disponível você não precisa esperar chegar ao nível 10 para poder comprar essa arma aqui automaticamente ela já desbloqueada para você se você tiver feita a missão não tô falando que vai liberar justamente essa arma lá na missão fala o que qual item que vai ser liberado então agora eu vou mostrar aqui que tipos de missões que tem para você fazer durante a partida para isso eu vou mostrar aqui no modo treinamento você clica aqui em campo de tiro aí aqui eu vou mostrar algumas missões e vou mostrar também todas as armas que estão disponíveis posso supor que você tem juntou o dinheiro lá o criptomoeda e quer comprar uma arma você não sabe como que é essa arma que de jeito que eu tiro dela o que que ela faz então você pode vir aqui no campo de tiro e testar essa arma com os alvos que tem e depois decidir se você compra ela ou não aqui é um local de simulação empregamento então quem tem que todas as missões que existe aqui para você fazer o teletransporte bright caps que é você pegar esses tipos como se fossem os cogumelos e fica protegido por uns bichinhos que fica uns explode outros outros deixa uma nuvem de veneno aí você tem que pegar esse fogo ele levar até um determinado ponto do mapa onde você vai depositar esses cogumelos você depositando e depois você ganha os pontos esse aqui os minerais é o mais comum durante a partida eles estão espalhados pelo pelo mundo inteiro pelo mapa inteiro então eles têm a dificuldade fácil médio difícil muito difícil e o extremo então dependendo da dificuldade vai aparecer inimigos mais fortes porque toda vez que você coloca para minerar o minério ele aparece um monte de inimigos para poder te atrapalhar e não deixar você minerar e nisso você tem que atirar combater eles e outros players podem escutar e também vim para poder parar para poder tomar o seu minério e te matar também esse gás refinador aparece ponto específico no mapa que fica saindo uma fumaça você vai lá aperta F você coloca um refinador de gás então ele fica refinando seu gás ali se você encontrar um local onde já tem um refinador de um player você pode ir lá e tomar esse refinador para você apertando F e aí ele começa a refinar para você e gerar pontuação para você teletransporte hunt vai aparecer uns inimigos roxos do mapa e quando você mata eles eles deixam um item que é tipo essa esse item aqui a figura deles que vai te gerar pontuações essas pontuações durante o mapa todo o mapa todo mundo vai tá fazendo essas missões e se todo todo mundo que tá no mapa fizer 10 mil pontos vai aparecer um inimigo que chama o alfa esse alfa ele tem um um HP gigantesco e quando você mata ele deixa um item essa aqui do teletransporte power art são centrais de energia que tem três painéis porque você tem que ativar eles quando você ativa eles aparecem os robôzinhos para te atrapalhar você ativando os três você ativa o central principal e você ganha os pontos de contrato desse dessa missão aqui teletransporte teletransporte do zelo você quer os cristais do zelo existe os cristais do zelo laranja e o vermelho quando você carrega esses cristais ou você entra na missão que tem esses cristais todo mundo do mapa ver onde é que tá esses cristais então você vai lá e pega esse cristal automaticamente todo mundo vai saber que você está carregando aquele cristal porque eles vão ver no mapa que o cristal tá em movimento então ele te dedura a sua posição no mapa quando você tá carregando ele se você conseguir evacuar com esses cristais você ganha uma pontuação erta e principalmente o vermelho que ele dá mais pontos esse aqui você vai gerando contrato durante o tempo que você vai carregando ele isso aqui é o dos drones aparecem quatro drones que você tem que coletar depositar no local lá que vai ser lançado e aí você tem que proteger esse local dos inimigos que vão aparecer para te atrapalhar e dos players se você consegue conseguir colocar os drones dentro desse lançador você tem que proteger o lançador outros players que vieram a ver que você tá fazendo a missão eles dão contrato se destruir o lançador então tem dois tipos de contrato ou você protege ou você ataca se for outro players na fazenda teletransporte o cliente você que são locais que ficam enviando sinais você chega no local aí você captura esse local que está enviando esse sinal e automaticamente ele fica enviando dados para você e te gerando pontos de contrato é no mapa se eu não me engano tem quatro pontos que fica desse com esse sinal aqui só que não liga todos automáticos aí eu liga um fica 300 segundos liga outro mais 300 segundos liga outro mais 300 segundos e aí todo mundo que for lá capturar vamos ver se eu chegar e capturar esse local e foi embora e outro para ele chegar e recapturar que ele para gerar pontos para mim e ela conta para o outro player isso aqui é o contrato mais difícil que tem no lugar do jogo que a pessoa atriz que a delírio ela gera uma nave que começa a perfurar o solo e quando ela começa a perfurar o solo aparece um monte de inimigos no jogo existe uns inimigos grandes que chamamos chamamos de bruto tem o outro copa não guardiá guardiá ele atira e ela tira umas bolas de plasma que dá muito dano então pode aparecer o guardião o esse o bruto e tem um outro também que é o ferroador ferroador não Qual que é o nome dele que ele fez em cima assim dando força dos outros o invador oi isso o invador para quem jogou alguns jogos aí que por exemplo Mad Max ele quando você ia atacar um local tinha uns caras lá que ficava batendo no tambor e aí quando esses caras ficavam batendo no tambor ele ficava dando mais força dos inimigos te atacar ele ficava mais forte e mais veloz então esse o invador ele funciona da mesma forma você tem que matar ele primeiro porque se você não matar ele ele te ataca e ele dá mais força dos outros para poder te atacar e aí essa nave aqui ela termina de perfurar um local ela vai para outro ponto no mapa são quatro pontos que ela ela decola depois ela desce e começa a perfurar novamente então você tem que fazer todos esses contratos cada missão aparece quatro contrato às vezes pode aparecer por exemplo um de cogumelo e esse de cristal sempre aparece então pode aparecer é cogumelo cristal é caça e cristal do zero ou senão energia esse aquele aquele sempre são quatro contratos que pode aparecer esse aleatório a gente não tem como saber que vai aparecer agora eu vou entrar aqui no campo de tiro para mostrar quais as armas que existem no jogo vamos por que você está em dúvida se você compra a arma karma você vem aqui pega a arma aqui e pode testar ela essa aqui é uma das armas que dá maior dano no jogo aquela minha lembra ela tem que recarrega para tirar dá 875 de dano isso aqui um um tiro na cabeça de um player já praticamente detona ele deixa ele entonteado outra coisa que eu não falei sobre o personagem da gente é o seguinte é o player ele tem você quando você morre você tem um tipo um dispositivo que fica no local da sua morte e aí você volta lá para o local onde você caiu com seu local de pouso lá no começo do jogo e aí você tem que tentar recuperar esse logo esse dispositivo seu que ficou no lugar da sua morte se você conseguir recuperar beleza novamente uma vida extra se você não conseguir e se você tiver alguém te matar quando você tiver sem esse dispositivo você vira espuma e aí vem a game over para você aí se você tiver jogando sozinho você pode sair do jogo ou se você tiver jogando em equipe você espera sua equipe terminar o jogo para ver qual que é a sua pontuação porque se você sair antes de terminar a partida por exemplo se você está jogando em um esquadrão e três já morreu mas tem um vivo se você sair do jogo você não ganha pontuação então você tem que ficar esperando os outros pretos morrerem ou evacuarem e terminar o jogo então você tem todas as armas ó com a 47 e 32 volt a action e garantir essa arma aqui que é um desse que eu tô querendo comprar que ela custa 12 mil e ela é da facção corollet ele é um metralhador que dá 80 tiros e ela é bem bacana ó dá muito tiro sem precisar para recarregar aí acabou achei que fica vermelho ele é a ponta do cano tão quente que a bicha fica então são vários tipos de armas tem a Zeus Bink a Zeus Bink foi a que eu comprei só que eu não gostei muito dessa arma porque ela é uma arma pesada e que é difícil de você manusear ela durante o jogo deixa eu ver se eu acho ela aqui acho que ela não tá aqui ver os bingos eu vim cadê ela não tá aqui essa que compensa você comprar a reis essa reis aqui ela ela provoca no local que você atira você ativa uma vez ela fica lá gerando dano você atira de novo aumenta mais um pouco e aí fica gerando aquela barreira lá se você atirar a quarta vez ele explora vai sempre gerando dano e aí não qualquer play ou inimigo tiver dentro aquele raio lá vai ficar tomando dano então ele é uma arma bacana você comprar e tem vários tipos de arma fuzil tem metralhadora tem armas de calibre 12 tem pistolas aí tem aí você pode escolher aí qual que você vai ter querendo jogar vamos voltar aqui para estação beleza eu voltei aqui para estação a estação aqui é o local você pode fazer interagir com vários tipos aqui tem a loja da coro leve você pode entrar ali com brasão do coro leve no começo você tinha que vir na loja para poder comprar alguma coisa apertando o que automaticamente você já pode vir aqui e selecionar qual loja que você quer que antes você tinha que ir lá localizar a loja para poder comprar falar com o cara lá e comprar o zeta agora você pode clicar aqui é uma tarde você tem que você ficar andando pelo pela estação aqui então eu vou clicar aqui no modo jogar deixa eu só trocar aqui no arsenal aqui ver que eu tô jogando essa mesmo tá beleza essa é isso aqui mesmo que eu vou usar vou usar o detonador o lacerato pkr maior que é uma doze automática e amante corre que é uma arma de flechete eu vou clicar em jogar aqui vou jogar aqui para chegar no modo sol aqui vai demorar um minuto 47 para carregar aqui tem missões diárias que aparecem por exemplo aqui ó pagando as contas eu tenho se eu fizer esses três aqui que lançou agora apagando os contos ganho pontos se eu fizer 150 pontos uma única partida eu ganho 25 criptomoedas matar vermes com pistola eu tenho que matar 30 vermes que são os bichos vermelhinhos que tem no mapa e aí eu ganho 50 sem desentregar ganho pontos caçando prospectores essa aqui eu tenho que matar outros players então esse aqui é um pouquinho mais difícil mas eu tenho algumas aqui só clicar nessa rodinha eu posso solicitar outro tipo de missão eu e pessoal seja evacuado em uma partida com esquadrão essa é mais fácil eu só preciso ser evacuado no modo esquadrão ganho 75 criptomoedas então é mais fácil que a outra de matar player aqui ó quando você vai jogar porque todos todos no nível máximo então eu posso escolher qualquer um aqui mas no caso vocês vocês vão estar começando você escolhe uma dessas facções vai subir de nível quando chegar no nível máximo aí não é indiferente aqui é o lobby onde todos os players eles ficam aguardando para começar existe dois tipos de mapas existe o mapa de areias claras que é o primeiro mapa da primeira temporada e esse mapa aqui que é o mapa e esse mapa fica o mapa da segunda temporada que é o crescente falso esse meio aqui é um local onde a nave chega para se embarcar todo mundo então assim é bem complicado porque é uma nave só para todo mundo e a nave só desce se todos os inimigos que estão lá na estação no local de pouso foram mortos então se ninguém for lá matar os inimigos a nave não vem todo mundo que está no mapa e morre aqui aparece os principais jogadores das partidas aqui ó mapa crescente falso o contrato que tem durante essa missão aqui é cristais roxos cristal do zelo reativar energia de instalação e capturar o transmissor então vamos começar aqui tentando já fazer esse cristal aqui ó e quando você ativa aqui como vai começar a vir inimigos óbvio ver ó lá e aí você vai matando eles esse aqui o vermelhinho é o verde aí você vai matando todos ali ó quando você vai matando vai gerando dinheiro ali embaixo na parte de baixo da tela ali ó tô com 76 já no meu trás também habilidade minha dá o soco ó quando eu faço isso aqui eu dou o soco ó e eu tenho esse super pulo aqui que eu posso fazer isso esse pulo aqui uma pular uma distância maior quando você aperta aqui aparece esse radarzinho que te mostra quais missão tem próximo então tem um cristal ali para baixo ó é um cristal ali para baixo tem uns vermes ali ó matei eu vou tentar chegar naquela local ali que tem uma ó caiu um raio ali para fazer esta aqui vamos nos botar uma arma de 200 para poder ver que tem uma chance maior para um europeu todo Esse verde parece um sapo, esse eu vou pulando para ser controlado Caramba Ah, eu acho que precisamos de minerais agora, Prospector Você pode dar uma passada Durante o jogo também, você pode localizar alguns saquinhos de moedas Que é um dinheiro que fica pelo jogo Então qualquer construção que você ver, você tenta pegar Entrar nessas construção, porque você pode achar dinheiro lá dentro Já estou com 274, vou comprar essa arma aqui Comprei a arma Agora eu vou Tentar chegar na elétrica Deixa eu ver aqui Já foi reativada a arma ali Então, vou tentar chegar aqui nesse minério Aqui do outro lado aqui E aí O que é que vai passar? O que é que vai passar? A batonhoz Olha só Beleza, eu vou tentar capturar o transmissor, então com isso eu vou comprar um carro aqui Eu vou comprar esse carro para poder deslocar com maior velocidade e vou lá naquele recepitor Está a 600 metros aqui, então eu vou correr lá e tentar capturar ele para mim para poder gerar um ponto Se tiver para ele aqui vigiando, as atividades ativas vão mudar de lugar ao tempo Se você ficar parado aqui, vai capturar, vamos ver? Está capturando Capturei, agora eu vou tentar chegar ali no seu cristal Vou tentar entrar aqui que sempre tem dinheiro aqui dentro Peguei o dinheiro que estava ali Já estão fazendo lá no cristal, tem player lá Vamos tentar chegar lá naquela... Vamos poder poder gerar a atividade Ah, bom! Você está começando a poder gerar a atividade Aí você tem que destruir esses negócios aí para poder fazer a missão, destrói e ativa E ver se eu acho o outro aqui, vamos com o carro Tá assim, vamos com o outro Ixi, vamos a tentar Tá, eu vou morrer já Essa aperta aí é que você volta lá para o ponto onde você saiu. Vou dar uma bugadinha aqui. Vou tentar me proteger aqui em cima. Agora se alguém me matar, vai vir outro, porque eu estou tendo um ponto de vida lá. Vou jogar um ponto de vida. Vou jogar um ponto de vida aqui em cima. Vou jogar um ponto de vida aqui em cima. É isso aí. É isso aí, gente. Já está. o meu dispositivo de vidro está a 1.000 metros aqui, está longe da parada mas eu vou comprar aqui um carro e vou tentar pegar o passe chegando 150 metros, eu estou ali no sétimo no ranking vamos tentar fazer essa missão, chegou um play ali vamos ver se tem alguma coisa que vamos fazer aqui no mapa já pegaram o cristal vermelho e o cristal amarelo lá já vamos para frente, o que você acha o cristal vai fazer devemos minar alguns minerais Obrigado. Aqui é uma arma muito boa, ela dispara flechete de energia e ela dá mais dano. Não pode deixar o bicho destruir o negócio lá porque senão ele cometa tudo do zero de novo. Eu peguei o dispositivo de vida, mas se eu morrer de novo aqui, eu posso levar meu modo de atendimento. Consegui fazer o pessoal, coletar ele aqui. Está faltando 3 minutos, então eu já vou lá, tem uma missão ali do ovo aqui. Esse ovo aqui é uma missão extra. Você pega esse ovo e leva até um local lá para depositar ele. São missões extra, que te dá bastante conta. Vou comprar aqui o manto de ocultação para te deixar invisível. Olha o que que ele faz nesse manto, olha. Olha, fica invisível. Se eu ficar parado ninguém me vê. Mas se eu me mexer, olha, fica translúcido e a pessoa consegue me ver. Ali está aparecendo 418 metros até o local de evacuação. Ô caramba! Faltou 2 minutos para evacuar. Ah, tem de eu fazer aquele cristal ali, eu acho. Não vou tentar fazer não porque, senão eu vou me marcar aqui e não vou conseguir fugir para mostrar para vocês. Ó, esses ninhos aqui, ó, são protegidos por vistas gigantescos. Você vê, ó. Vou tentar aqui, ó. Já apareceu um gigantesco, ó. Olha o tamanho dele aí, ó. Vixe, marido, pesado. Está invisível. Vixe, marido, pegando um break aqui em cima. Ó, pegue o vírus. Só que ela não pousou ainda porque tem inimigos lá, acabou de ir, agora eu já posso, vou tentar pular aqui, vou acordar para cima, pá, aí eu pôs dentro da nave, tchau para a galera, não fiz muita missão porque a gente fica preocupado por causa do gameplay, mas fiquei em sétimo lugar, vamos ver quanto que eu ganhei aqui, aí a galera está evacuando ainda, dá para ficar assistindo, você aperta aqui o espaço, você vai ver a pontuação que você fez, fiquei em sétimo, tem muita gente atrás de mim que morreu, então essas aqui são as missões que eu fiz, eu fiz aqui um pouco de cristal e um pouco de transmissor, aquele ovo verde que eu peguei, se eu tivesse depositado ele eu ganhava esse contrato pessoal aqui, ó, ganhei mil pontos, ó, sétimo lugar ganhar mil pontos de criptomoedas é muito bom, então agora que você volta para a estação, ó, ó, voltei aqui para a estação, eu tô ali com 4.800 criptomoedas, ó, então que tem 4.800, no arsenal aqui, se eu tiver aqui por exemplo esse lacerato, tem dois itens aqui que eu não comprei ainda, ó, se você clicar na engrenagem aqui, aqui no pente eu já comprei, na mira aqui eu coloquei uma mira 4x, no corpo aqui, eu posso comprar aqui, isso foi isso aqui, isso aqui ele dá, aumenta o dano, deixa eu ver aqui, arma principal, esse aqui aumenta o dano, que é 1.700, esse aqui, ou um disparo para automático, isso aqui é legal, vou comprar esse aqui para deixar o rifle automático, aí depois que você compra, você pode clicar aqui no botão equipar, aí ele vai para lá, então sobrou ele 1.300, 1.300 não dá para comprar nada, porque todos os itens o mais barato é 1.700, então é assim que se joga galera, não foi um gameplay assim para poder ficar em primeiro lugar, foi um gameplay para mostrar e como funciona tudo aqui dentro do jogo, então é isso aí, se você gostou, deixe seu like aí, favoritos por simples, se inscreva no canal aí para receber as notificações quando está saindo alguma coisa aí, se ficou interessado aí no jogo, vai lá na Epic Games, baixa e vamos jogar, valeu, um grande abraço e tchau!